Tudo pronto? Caneta, papel, já tá pra anotar? Se não tá, pega o celular, coloca no modo câmera aí e registra, porque a gente vai falar de ofertas, oportunidades, apresentar vagas de emprego para Três Lagoas, no ramo da construção civil, servente, abrindo aí o nosso TVC Emprego, valor do salário, R$ 1.437,65, além do salário, tem o benefício, uma cesta básica, tem o café, almoço, tudo incluído já pela empresa, horário de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 e no sábado, das 7 às 11. Enche a tela, meu querido diretor, pro povo anotar o telefone de contato para enviar o currículo, agendar aí a entrevista e, se Deus quiser, começar a trabalhar aí, né, dona Mari, dá tempo ainda. Então, 6799-120-1495, 99120-1495, é para a vaga de servente. A segunda oportunidade é para motorista, categoria D, que tenha experiência com escola, exatamente, transporte escolar. R$ 1.767,00 é o valor do salário. Acontece que, além do salário, haverá benefícios. Ticket no valor de R$ 900,00, seu Natan. Olha só, R$ 1.700,00 o salário, mais benefícios, mais ticket no valor de R$ 900,00. Categoria D, 10 vagas. Gente, 10 vagas. O pessoal que vai escandatar, esses motoristas que têm a categoria D, é preciso ficar em alojamento, tá bom? Liga lá, 6799-652-8394, 6799-652-8394. E fechando o TV Sem Emprego, desta segunda-feira, temos a vaga para projetista mecânico. Olha só essa vaga, hein? Interessante essa função, esse cargo. Projetista mecânico, R$ 3.500,00 é o valor do salário. R$ 3.521,1737. Ter experiência com desenhos e noção de medidas para fazer peças. Projetista mecânico, experiência comprovada em carteira, tá certo? R$ 3.521,7737. E segunda a sexta-feira, como eu disse, ter experiência, conhecimento em desenhos e também noção de medidas. Tá, então, o TVC Emprego, desta segunda-feira. Essas vagas logo mais já estarão, essas e outras vagas estarão dispostas já no nosso portal RCN67. R$ 3.521,7737.